Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje esse vazio aqui lindo com copo de requeijão. Espero muito que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar juta, salinha de juta, um pedacinho de juta, copo de requeijão, uma tampinha de açaí, fita, crepe, tesoura e algumas coisinhas pra enfeitar aqui. Na hora eu vou ver o que eu vou estar usando. E vou usar também cola quente. Pra começar, eu vou pegar aqui a cola quente, eu vou passar a cola quente aqui e vou colar o copinho no outro. Ó, vou colar aqui. Aí pra ajudar melhor, nem colou ainda, ó, tá colando, demora um pouquinho pra colar, nossa senhora. Vou pegar aqui, ó, vários pedacinhos. Da fita crepe e eu vou vir com ela só pra ajudar. Olha, eu tirei pra ficar mais fácil pra mim. Eu vou colar aqui, ó, pra ajudar fixar um copo no outro. Pronto, olha só. Ficou assim. Aí eu vou pegar, pode ser essa linha da Barroco ou pode ser esse fio aqui. Eu vou usar essa. Eu vou vir com cola quente, ó. Vou passar e eu vou vir com a linha e vou enrolar aqui. Vou passando a cola. Vou colando. Aqui nessa parte, pode, não precisa nem colar direitinho. Pode ficar essa sujeirinha porque eu vou enfeitar com outras coisas depois. Então, aqui não precisa nem me preocupar muito. Agora, eu venho aqui, ó, nessa direção, ó. E vou começar só passando a cola aí, colando aqui. Então, eu vou terminar aqui de enrolar esses dois copinhos aqui. Pronto, vim enrolando, olha, até chegou aqui. Vou passar aqui um pouquinho de cola, né, pra tá finalizando. Agora, aqui, eu vou pegar um pedacinho de juta e vou colar. Deixei desfiado porque pra ficar mais bonitinho, eu acho que assim fica mais bonitinho. Aí eu vou vir com ele e vou colar aqui, ó. Porque aqui também não ficou tão legal, como vocês estão vendo. Então, já vai esconder essa parte, né, e deixar mais bonitinho. Então, eu vou colar. Pronto, ficou assim. Vou pegar agora aqui e vou passar cola quente e eu vou colar essas flores aqui. Eu acho elas bem bonitinhas e tava fazendo acabamento, né, aqui assim, ó. Então, eu vou dar toda a volta aqui, passando essas florzinhas aqui. Pronto, colei, ficou assim. Agora, eu vou colar esse, ó. Vou vir com esse aqui no meio e vou colar também aqui. Tá até com umas colinhas, que eu já usei ele pra fazer outra arte aí. Ó, então eu vou passar a cola aqui, tá toda a volta e pronto. Chegando no finalzinho, eu corto. Eu vou pegar esse copinho, eu ensinei a fazer ele em um outro vídeo que tá aqui no canal. Então, eu vou pegar ele, ó, vou colar aqui. Ó, porque eu acho pronto. Já tá lindo o vasinho, né? Agora, eu vou pegar. Aí, eu vou deixar assim mesmo. Eu ia fazer, pegar aqui, ó, um pedacinho de juta, colar aqui e colar aqui em cima. Deixa eu ver. Mas, eu acho que eu vou, não, eu vou fazer isso. Vou colar aqui, ó. Vou colar aqui um pedacinho de juta. Depois, eu vou cortar. Tá, eu vou fazer assim, ó. Passo aqui a cola todinha, ó. E aí, eu vou vir com a juta, eu vou colar. Depois, eu vou recortando, deixando os fiapinhos. Porque eu quero deixar esses fiapinhos, porque eu acho bonitinho. Ó, então eu passo aqui. Vem assim, ó. Colo. E agora, eu vou cortar aqui. Ó, eu vou cortar aqui. Pronto. Então, ficou assim. Agora, eu vou passar cola aqui, ó. No fundo do copo. E eu vou vir colar aqui no meio, ó. Olha, vem aqui, colo. Pronto. Ficou assim, olha só. Agora, é só vocês virem aí com um raminho de flores. Coloca aqui dentro e pronto. Está a coisa mais linda. Olha só. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula.